A população ainda tem muitas dúvidas a respeito da sinalização da nossa cidade e também do trabalho de fiscalização efetuado pela CONTRAN. Por isso nós vamos conversar com o Valdinei Adriano, que é o gerente de trânsito e também um dos responsáveis aqui pela CONTRAN do nosso município. Valdinei, essa é uma dúvida bem importante que é válido a gente trazer ao conhecimento da população. Faixas de pedestre, placas horizontais, verticais, semáforo, o que é de responsabilidade da CONTRAN? A sinalização de trânsito é de inteira responsabilidade da CONTRAN. A CONTRAN já está trabalhando através da Secretaria para a aquisição de insumos para revitalizar essas faixas e está ampliando a sinalização tanto vertical quanto horizontal para poder darmos mais segurança aos condutores. Hoje o Rolim de Moura conta com quantos agentes aqui na CONTRAN? O efetivo dos agentes de trânsito da CONTRAN são seis servidores. É o suficiente? Não é o suficiente para atendermos a demanda para uma cidade do tamanho de Rolim de Moura. Talvez esse seja o motivo de a fiscalização ser mais intensa na região central? Então, na verdade, nosso efetivo não suple a demanda e não consegue atender a necessidade de uma forma geral. Mas nós estamos sempre procurando fiscalizar e atender os locais mais aglomerados, onde tem um fluxo e um volume maior de tráfego. Hoje, nos bairros, qual a frequência de visitação da equipe? Então, embora a gente não esteja agora tendo aula nesse período, mas quando está tendo as aulas, em decorrência da pandemia, a gente dá uma ênfase para os colégios, para dar segurança às crianças, dar segurança aos alunos. E constantemente a gente faz fiscalização nos bairros também. Embora por ser uma equipe pequena, a gente não conseguimos atender toda a demanda. E hoje, quais são os projetos, Valdinei, que a CONTRAN tem para o município? Você falou sobre a compra de insumos. Tem data para a compra desses insumos e para a aplicação desse material ser espalhado pela cidade? Com certeza. A gente ainda está no período chuvoso. E assim que terminar, que passarem esses períodos da chuva, a gente vai estar entrando com a parte de sinalização, dando ênfase para a revitalização das faixas de pedestres e ampliando também a sinalização, tanto vertical quanto horizontal. E nós já temos um valor de recurso que será investido? Então, o valor é o seguinte. Na verdade, a demanda da sinalização, faixa de pedestres, por exemplo, a gente tem que estar revitalizando a cada, em média, oito meses a um ano. Então, o projeto foi montado para poder atender a demanda desse exercício 2021. E, para o ano subsequente, será montado um novo projeto para poder estar revitalizando e ampliando cada vez mais a sinalização. As pessoas costumam, muitas vezes, solicitar nas ruas de casa, algo assim, olha, a gente precisa de um quebra-molas por aqui, a gente está precisando de sinalização, ou a gente está precisando que a fiscalização venha com mais frequência nesse ponto. Eles têm como estar solicitando isso direto com vocês? Com certeza. A gente está a serviço da população e para poder contribuir com a segurança viária. Pode estar procurando a gente na CONTRAN e, dentro das possibilidades, a gente vai estar atendendo ao contribuinte. E aí E aí Obrigado.